A empresa, assim, ela iniciou em 1972, com um antigo proprietário, o Sr. José Benedito do Vale, que foi uma empresa, montou, vem tocando ao longo do tempo. Aí, a partir de 2003, que eu entrei no negócio aqui e passei a ser proprietário. Por estar, localizar, assim, próximo ao Trevo, Cascavel, Foz, Curitiba, eu tenho público variado. Só que a maioria deles é público que estão passando pela rodovia. Então, hoje, em torno de 70% do meu público é de fora. Seja ele através de turismo, seja ele através de representantes comerciais, famílias que estão passando por Campo Mourão. O público da cidade também frequenta bem, nos almoços de sábado, domingo e à madrugada. O ambiente aqui, ele não fecha nenhum dia do ano e funciona 24 horas por dia. Mesmo feriado, Páscoa, Natal, Ano Novo, sempre vai estar aberto. A gente brinca realmente e a porta só é mesmo para evitar o vento aqui dentro, mas não tem tranca. É uma canja que a qualquer horário do dia, qualquer dia, se eu chegar, você tem a canja chamada canja paulista aqui. Então, é um prato tradicional aqui que foi criado pelo proprietário anterior e a gente vem dando andamento nisso daí, prosseguindo com esse prato. É uma canja preparada através de receita mesmo, né, para não sair do padrão, sempre que tem o mesmo paladar. Geralmente, no final de semana, é mais frequentado na madrugada, em função que jovens vão para alguma festa, alguma balada, alguns shows que tem na cidade, algum evento. E aí acaba sendo o Tio Patinhas aqui o ponto de parada para depois ir para casa. Então, é onde se vende muitos salgados, salgados e também a canja, né. Aí que eu tenho, às vezes, até dobrar o efetivo de atendimento. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho